Bom dia, primeira série. Aula de hoje, iniciando a gravação, dia 23 do 7, aula de gramática, processo de formação de palavras. Nós estaremos fazendo uma pequena revisão para depois passarmos para a correção das atividades. Então, vamos lá. Na aula da semana passada, nós iniciamos o processo de formação de palavras. Anteriormente, nós já tínhamos visto a estrutura das palavras, né? O radical, o vocal temático, os morfemas que formavam as palavras. Na aula da semana passada, nós discutimos os processos de formação, os nomes dados a essas palavras que se formavam com acréscimo de sufixo, prefixo. Então, só para a gente estar relembrando, nós vimos que as palavras se formam por dois processos, derivação e composição. E nós começamos estudando apenas os processos de derivação. Então, dentro dos processos de derivação, nós temos derivação prefixal, onde a palavra recebe apenas o acréscimo de um prefixo. Por exemplo, leal, desleal, des que aparece antes, é um prefixo. Processo de derivação sufixal, em que a palavra recebe apenas um sufixo. Leal, novamente, lealdade, né? O dad que aparece aí para a gente é uma espécie de sufixo. Derivação prefixal e sufixal, quando eu tenho as duas juntas. Por exemplo, irrealidade. Eu tenho a palavra irreal, eu tenho a palavra realidade, e juntando sufixo e prefixo, eu formo irrealidade. E ainda chamei a atenção de vocês para o fato de que, quando eu acrescento um sufixo e um prefixo, eu posso ter dois processos, ou derivação prefixal e sufixal, ou derivação parasintética. Entretanto, há uma diferença entre elas. Como na palavra que eu dei como exemplo, irrealidade. Eu acrescentei aí ao radical real, eu apresentei o prefixo i, e acrescentei o sufixo dad. Mas eu tenho três palavras que se formam aí. Eu tenho irreal, eu tenho realidade, e eu tenho irrealidade. Ou seja, se eu retirar o prefixo, eu continuo tendo uma palavra. Se eu retirar o sufixo, eu continuo tendo uma palavra. Juntando os dois, eu tenho uma terceira palavra. Isso não acontece na derivação parasintética. Na derivação parasintética, você acrescenta prefixo e sufixo. Como, por exemplo, isso anoitecer. O meu radical é noite. Aí eu tenho o a que aparece antes, que é o prefixo, e o ec que aparece depois, que é o nosso sufixo. Mas se eu tirar o a antes, não existe anoitecer. Se eu tirar o ec, que é o sufixo no final, não existe anoite. Ou seja, a derivação parasintética precisa do sufixo e do prefixo simultaneamente. E quando nós acrescentamos, nós só conseguimos formar uma palavra. Diferente da prefixal e sufixal, nós formamos três palavras. Derivação regressiva é aquela que acontece quando eu formo de um verbo um substantivo. Por exemplo, eu tenho do verbo dançar, eu formo a palavra dança. Eu tenho do verbo combater, eu formo a palavra combate. Então, eu formo de verbos, eu tenho a formação de substantivos. Ou seja, eu retiro o sufixo combater. Eu retiro esse er no final aí, que é um sufixo que marca pra gente a forma verbal, no infinitivo. E acrescento apenas a vogal temática e, pra formar combate. Então, do verbo eu formo o sufixo. E tem a derivação imprópria. A derivação imprópria, ela é pra gente quando há mudança de classe gramatical. Por exemplo, vamos jantar. Jantar agora é um verbo, uma locução verbal. Quando eu digo o jantar está pronto, jantar agora é pra mim um substantivo. Então, eu mudei a classe gramatical da palavra. A regressiva, ela é um tipo de derivação, Arthur. Nós temos seis tipos de derivação. São essas daqui que eu coloquei pra vocês. A regressiva, ela é um tipo de derivação. Ok? Você deriva um substantivo de um verbo. Ok, Arthur? Arthur? Ok. Olha só, só pra você acompanhar aí no chat comigo. Você tem, por exemplo, combater. Combater é o nosso verbo. E aí, se você tirar o er no final ali, né? Que é pra gente, ou se você quisesse colocar só o er, que é pra gente um sufixo, né? Esse er é um sufixo pra gente verbal. Que identifica pra gente a forma verbal infinitivo. Não é isso? Verbo antes de ser conjugada. E aí, você tira e acrescenta aí apenas o er como vogal temática. Pra formar aí o nosso substantivo combate. Então, você acrescenta, né? Você retira, na verdade, um sufixo e acrescenta uma vogal temática. Então, é uma derivação regressiva. E coincidiu aqui que o que nós formamos foi um substantivo de um verbo. Certo, pessoal? Ok? Então, a partir disso aí, nós chegamos a fazer as atividades 1 e 2 da páginas 50 e 51. E vamos continuar a partir da questão 3. Tá? Na página 51. Observe estas palavras. Desvalorizar. Encabeçar. Então, eu tenho aqui, ó. Desvalorizar. Eu tenho radical valor. Foi acrescentado o prefixo des e o sufixo isar. Eu tenho encabeçar. Cabeça é o meu radical. Eu acrescentei prefixo em, sufixo ar. Desvalorizar. Essa primeira questão aqui é uma questão bem simples. Ao retirar o prefixo de desvalorizar, surge que palavra? O prefixo é o des. Então, surge que palavra? Valorizar. E ao retirar o sufixo, que é o isar, surge desvalor. Todas as palavras, todas as duas palavras existem, tá, pessoal? Valor é o meu radical. Existe desvalor e existe valorizar. Para quem nunca tinha ouvido, desvalor, mas existe. Ela é usada no sentido de falta de valor. Está no dicionário, podem procurar. Então, eu tenho aqui, surge valorizar e desvalor. É possível a gente fazer o mesmo com a palavra encabeçar? Antes da gente responder essa letra B, vamos voltar aqui no desvalorizar. Nós observamos que eu acrescentei aqui um prefixo e um sufixo. Se eu retirar um e outro, eu continuo tendo palavras que existem. Significa que, nesse caso aqui, eu tenho três palavras que se formam. Se eu acrescentar só um prefixo, eu tenho desvalor. Se eu acrescentar só o sufixo, eu tenho valorizar. Se eu acrescentar os dois simultaneamente, eu tenho desvalorizar. Então, eu tenho um processo de formação aqui chamado derivação, sufixal e prefixal. Ou ao contrário, derivação prefixal, que o prefixo é primeiro. Derivação prefixal e sufixal. Ok? Porque eu formo três palavras e acrescento simultaneamente. Quando eu analiso o encabeçar, mesmo sabendo que eu tenho aqui, prefixo e sufixo, a pergunta é, Dá para a gente retirar prefixo e sufixo? Se eu tirar o em, vai ficar cabeçar. Se eu tirar o ar, vai ficar encabece. E aí, a gente vai observar o quê? Que, no caso da segunda palavra, não tem como eu retirar prefixo e sufixo. Esse aqui é um caso de derivação o quê? Parassintética. Derivação parassintética é quando você precisa que o sufixo e o prefixo sejam acrescentados simultaneamente. Então, é possível fazer o mesmo com a palavra encabeçar? Não. Por quê? Porque essa palavra se forma com o acréscimo de prefixo e sufixo simultaneamente. Deu para entender, pessoal? Ficou bem claro para vocês a diferença aí, a identificação entre quando é parassintética e prefixal e sufixal junta? Não dá para confundir. Ok para todo mundo? Vamos para a questão quatro. Está rápido? Está ok? Posso continuar? Ok. Leia esta tira do calvo. Veja, Haroldo. O mundo é como a TV. Um observador casual pode até confundir uns dois. Mas se você notar, aqui as cores são menos intensas e as pessoas são feias. E também eu vejo que passam vários minutos sem uma única perseguição de carros, explosão, assassinato ou intercâmbio pessoal, claro. Porque se contentar com menos um... Esse é o meu comercial de desodorante favorito. Na verdade, o calvo está fazendo uma crítica aqui, dizendo que o mundo é como a TV. Ele começa chamando a atenção, né? Mas ele diz que ao diferenciar, ao observar as diferenças, o mundo da TV é um mundo mais interessante. Porque na TV ele pode mudar as coisas que ele está vendo conforme ele muda o canal. Tanto que ele estava falando ali de explosões, assassinatos, de repente ele fala, esse é o comercial de desodorante favorito. Ao mesmo tempo que ele acha que é interessante, quando não é mais, ele pode mudar o canal. Então é uma crítica aí, né? Vamos lá, Jennifer, vamos começar? Ok, Jennifer? Ok. Vamos lá. Na tira, calvo e conclui que? O que você assinalou? Letra C. O mundo real e da TV são exatamente iguais? É. Não. Eu até comentei agora. Letra B, Thaís e Maria Fernanda. Ok. O mundo da TV tem mais ação. Ele diz assim que, ó, um observador casual pode até confundir os dois. Mas se você notar, aqui as cores são menos intensas e as pessoas são feias. No mundo real acontece assim. No mundo real, às vezes, ele nem vê perseguição e nem carros. Na TV, ele tem o tempo todo. Então, o mundo da TV é um mundo muito mais interessante. E ele termina dizendo que é tão interessante que ele pode mudar a hora que ele quiser. Tanto que agora ele nem quer falar mais de explosão ou de perseguição. Ele quer assistir o comercial dele de desodorante favorito. Ok? Entendi. Beleza. Ok, Guilherme, que mandou a mensagem. Manda no privado para a Tia Lila, por favor, que ela está fazendo a chamada aí. Então, a resposta da 1, letra B. Vamos lá, Jennifer. 2. A tira faz uma crítica. Aí, professora, não sei se está certo, mas eu coloquei a letra B. Ao desejo das pessoas de viver como se estivessem na TV? Não. Letra C, também não, Vitor. Se lá em cima ele diz que a TV tem mais ação, beleza e movimento, muito bem. Quem marcou? Calma aí, tem uma pessoa que marcou aqui, que falou... Vitor. Vitor, não. É. Vitor, é porque Vitor deu duas respostas aqui. Letra D é a resposta. Se ao mesmo tempo que ele está falando, lá na Tiguinha, assim, Nossa, aqui na televisão, virou bingo, né, ô, Nicolas? A, B, C. Ao mesmo tempo que ele diz que é muito mais interessante na TV, ele também demonstra que as pessoas ficam alienadas. Tanto que o Haroldo diz o seguinte, olha o comentário do Haroldo. Por que se contentar com menos, né? Pra que ficar analisando a vida real se a gente pode assistir a TV? Aí parece que o Haroldo vai dizer mais alguma coisa, que ele diz, hã? Aí o Calvi fala, psiu, agora é a hora do desodorante favorito. Ou seja, ele fica tão alienado na televisão, que ao mesmo tempo que ele gosta de explosão e de assassinatos, ele também acha o máximo assistir um comercial de desodorante. Fica vidrado na forma como a televisão consegue chamar a atenção dele. Ok, Fernanda? Jennifer? Ok. E a letra C? Assinar a alternativa correta a respeito das palavras retiradas da tira. O que você assinalou? É a letra C. Ok, a letra C. Então vamos lá. A A, a 1, né, a letra B, a 2, a letra D e a 3, a letra C. Você quer explicar as alternativas? Dá 3? É. Ele diz que a palavra intercâmbio é formada por derivação sufixal. Ela está errada. Por quê? Entendi. Ela não é sufixal. Ela é o quê? Prefixal? Prefixal. Isso aí. Inter é o prefixo juntou a palavra câmbio. Ok, então para quem estiver acertando aí, ela não é sufixal, é prefixal. Na B, ele diz que perseguição é formada por prefixal e sufixal. E ela está errada por quê? Ela é parasintética? Não. A palavra, o radical é persegue. Então você só tem sufixal. Você só tem sufixal. Isso aí. Certinho. A letra C, a palavra desodorante é parasintética. Essa está correta. Porque é odor o nosso radical. Des é prefixo e anti, sufixo. Tá? O radical é odor. Então a C é a correta. Na letra D, a palavra assassinato é formada por prefixal e sufixal. Tá errada por quê? Qual é o radical? Assassino, é? É. Até o N. Então a palavra é formada por derivação? Sufixal. Sufixal. Contentar é formada por derivação prefixal. É sufixal? Sufixal. Isso aí. Contentar, contente. Vem até o T aqui, né? Esse A é um sufixo. Ok. Muito bem, Jennifer. Muito obrigada, tá? De nada. Pessoal, repetir para alguém aí ou tudo ok? Entenderam as justificativas ou repetir para alguém? Só o Gustavo deu ok. Tudo ok. Vitor, o que é isso? M e C? Tá tudo ok? Ok, então. Não dá para levar em consideração o Vitor, não, né? Vamos lá, então. Então, questão 5. Analise as palavras a seguir, identifique o tipo de derivação que ocorre em cada uma e explique. Nicolas faz para a gente as quatro primeiras e Maria Fernanda faz as outras quatro. Vamos lá? Nicolas? Oi, estou aqui, professora. Já te escolhi, viu? Você falou que se te escolhesse, você faria. Está escolhido já. Não, mas eu faço, sim. Vamos lá. A primeira eu coloquei parassintética. Porque se retirar os afixos fica dependente, depende, só que depende, não é uma palavra primitiva, a palavra deveria ser derivada seria se depender. Calma aí, vamos lá, vamos voltar aqui. Qual é o radical aqui? Depende, não é isso? É. Depende. Aí você tem aqui prefixo e você tem sufixo. Então, você tem independe, que é uma palavra que existe, correto? Independe. E você tem dependente, que é uma palavra que existe também. Então, ela não é parassintética. É, faz sentido. Entendeu? Então, ela é o quê? Ela é prefixal e sufixal. Isso aí. Talvez você não pensou que independe existe, mas existe sim. Isso independe, né, de você. Isso independe do seu conceito. Então, ela é prefixal e sufixal. Ok. Pode ir para a letra B. Prefixal. Vem da palavra campeão. Aham. Você acrescentou o prefixo B. Correto. Letra C, parassintética. Aham. Radical. Esse rede alto afim. Qual é o radical aqui? Alma. Aham. Até o M, né? Aí você tem des, que é prefixo, e ado, que é sufixo. E não existe desalma e nem almado. Não existe. Ah, eu coloquei, mas não, mas não forma uma palavra só com o dos afixos. Ok. Certíssimo. Então, para a sintética. E a última? Sufixal. Aham. Vem da palavra ciúme. Ok. Radical. Ciúme até o M, e o entro aí funciona para a gente como sufixo, sufixal. Certíssimo, Nícola. Só responde aí, rápido, para quem, se alguém perdeu, letra A, resposta. É, derivação sufixal e prefixal. Aham. Só coloca na ordem invertida, tá? Primeiro prefixal e depois sufixal. Ah, sim. Porque o prefixo é o primeiro, né? Segundo D. Derivação prefixal e sufixal. Aham. E a segunda é prefixal. Ok. C. Terceira, parasintética. Ok. E a D. E a letra D, prefixal. Ok. Obrigada, Nícola. Certinho. Vamos lá, Arthur. Foi Arthur, não. Foi Maria Fernanda. Desculpa. Maria Fernanda. Oi, professora. Estou te ouvindo, amor. Pode ir. Tá. Na E, eu coloquei derivação prefixal. Aham. Pode explicar. Porque é a palavra super que foi adicionada a homem. Ok. É o prefixo, né? Super que foi adicionado ao radical. Ok. Letra F. É sufixal. Aham. Porque adicionou o so, a palavra rica. Aço, tá? Rique é o nosso radical. Aço, é o sufixo. Tá bom? Beleza. Sufixal, tá certo? E a ar, em solarada, é parasintética. Certo. Porque tem o prefixo e sufixo, só que se eu tirar, perde o sentido. Isso aí. Então, só lembrando, pessoal. Sol é o nosso radical, em, é prefixo, tá? Esse ar que aparece aqui é sufixo e o ada também. Então, você pode colocar todo o final arada como sufixo. E não existe em solar e nem solarada. Então, é prefixal. E a última, Fernandinha, percurso? Prefixal. Aham. Porque adicionou o per, a palavra curto. Ok. Então, só repete pra mim. Letra F. Sufixal. Oi? Letra E, no caso, né? Letra E, desculpa. Letra E. Prefixal. Prefixal. F, sufixal. G, parasintética. E H, prefixal. Ok. Obrigada, Fernanda. Certíssimo. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok. Questão 6. Thaís, pode ser? Thaís? Thaís, tá me ouvindo? Então, vamos lá. Pode abrir o microfone. Questão 6. Analise os usos da palavra oi nos textos a seguir. Abriu o microfone, Thaís? Oi? Pessoal, vocês estão ouvindo? Thaís tá me ouvindo? Alguém dá um retorno aí pra mim. Hum, o microfone não quer funcionar. Ok. Ok. Quem mais tá aí na sala e poderia estar respondendo? Evelyn? Pode responder essa, Evelyn? Arthur, pode ir, Arthur. Vamos lá, Arthur. Questão 6. Eu não tô ouvindo não. Você está ouvindo, Nicolas? Tô ouvindo não, Arthur. Professora, você me ouve? Quem tá falando agora? Nicolas? Sim, você eu tô ouvindo. Porque, tipo, ele tá falando, o micro dele tá ligado, só que você não tá ouvindo ele. Mas você tá ouvindo? É porque eu tô em ligação com ele. Ah, tá. Aí ele me falou aqui. Eu não sei se vai funcionar. Ele queria falar aqui pelo meu. Vai, vamos tentar. Vamos tentar. Eu, Gigi, eu falo o que é a Beth. Não, eu tô ouvindo. Pode falar que eu tô te ouvindo. Deixa eu ler a pergunta. Dá pra ouvir. Oi? Verbete. Oi? Interjeição. Desliga só um pouquinho, Arthur, enquanto eu leio e explico a questão. Interjeição. É, na linguagem brasileira, indica espanto, chamamento, resposta ao apelo do nome, saudação jovial ao encontrar outro e indica ainda que não se ouviu bem o que foi dito ou perguntado. E aí, logo abaixo, nós temos a logomarca, né, dessa empresa telefônica. Pode abrir aí agora, Arthur. Segundo o verbete, qual é a classe gramatical da palavra oi? Interjeição. Ele falou que é interjeição. Ok, dá pra ouvir, Nícolas? Ah, tá, desculpa. Ok, interjeição. Qual o significado da palavra oi? Ela é usada com que sentido? É um chamamento? Ok, um chamamento, uma saudação, um cumprimento, qualquer um isso aí é certo. Chamamento, né, cumprimento. Ok. A logomarca, essa palavra está empregada como uma saudação? Sim ou não e por quê? Não, por quê? É porque o emprego é um chamado. Esse oi. Tem que falar com uma marca querendo atrair, sessão. Tá, mas esse oi aparece como o quê aí? Oi. Você está querendo te chamar, passar a ideia de chamar a pessoa? Não. Na logomarca aqui foi usado como o nome. É um substantivo próprio. É o nome da empresa. O nome é a marca, o produto. Ok, João Pedro. Eu pedi para você fechar para eu explicar aqui porque está muito barulho, tá? Ok? Ok. Tá, obrigada. Vamos lá, pessoal. Na letra C, a logomarca está empregada como uma saudação? Não. Por quê? Ao invés de ser uma saudação, que seria para a gente uma interjeição, ela foi usada como um substantivo próprio. Ou seja, identificando o nome do produto, a marca, o nome da empresa. Deu para entender, então, pessoal? Então, não foi usada como substantivo próprio, identificando o nome do produto, ou a marca, né? Explique como ocorreu a derivação imprópria da palavra Oi. E aí, só para a gente lembrar, se a derivação imprópria é a mudança de classe gramatical. Como que aconteceu isso aí, então? Então, o Oi deixou de ser uma interjeição e se transformou em um substantivo próprio, dando nome à empresa telefônica. Então, repetindo. Oi deixou de ser uma interjeição e se transformou em um substantivo próprio, dando nome à empresa telefônica. Ok? Certo para todo mundo? Repetir alguma coisa? Ok. A próxima são as outras duas questões que estão lá na página 63. Eu pedi para estarem fazendo as questões 5 e 6. Diz assim, ó. O título de uma matéria publicada em uma revista de divulgação científica é energia na pista de dança. Qual é o processo de formação do substantivo dança? Justifique sua resposta. O que vocês assinalaram? Qual é o processo de formação da palavra dança? Ela é formada por derivação regressiva. Certinho, Thaís? Derivação regressiva. Dança veio do verbo dançar. Então, como é para você explicar e justificar, então você coloca derivação regressiva, retiramos o sufixo ar do verbo dançar para formar o substantivo dança. Então, repetindo. Processo de derivação regressiva. Retiramos o sufixo ar do verbo dançar, formamos o substantivo dança. Aí você pode até colocar com o acréscimo da vogal temática A. Certinho? Questão 6. Ok, Thaís. Questão 6. As palavras do texto, cujos prefixos traduzem respectivamente ideia de anterioridade e contiguidade são. O que vocês marcaram? Letra C. Isso aí, Nícolas. Preconceituosos. Anteriormente, né? Conceito, pré, conceito. Então, pré é para a gente ali o prefixo. E contiguidade, né? Cooperação. A ideia de operação, cooperar. Operação é no sentido de praticar a ação. Cooperar, dar continuidade à ação. Então, todas as duas dão para a gente a ideia aí de prefixos que identificam para a gente anterioridade e contiguidade. Certo até aí? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento? Alguém ainda está com dúvida com relação a essas questões aí de derivação? Pode falar, Luiz Gustavo? Só um pouquinho, Arthur. Luiz Gustavo, qual é a sua dúvida? Ou abre o microfone ou coloca aqui. O radical? Já vou te explicar, Luiz. Arthur, se você quiser anotar a sua resposta aqui, pode colocar no chat, se você não tiver como falar. Luiz Gustavo, o radical, ele é para a gente aquela parte mais importante, que a partir dela você vai formar outros. Então, vou pegar até essa letra C que nós temos aqui na questão 6. Preconceituosos. A palavra preconceituosos, ela te lembra o quê? Ela te dá a ideia de que vem de que palavra? Ou te denota a ideia de qual é a palavra principal? conceito, ok? Então, esse aqui é o seu radical, até o T, conceite, né? Por que que é até o T? Porque aqui é preconceituoso. O U, ele acrescentou aí porque você deveria formar conceito. Então, você poderia formar conceitinho, vamos supor. Ah, eu tenho um conceitinho para explicar. Toda vez que você quer identificar o radical, você procura sempre aquele elemento ali que se torna mais importante. Deixa eu ver se tem uma outra palavra aqui mais fácil. Aqui, ó, desalmado. Voltei para a questão 5? Está na questão 5, pessoal? Ok. Olha só, letra C, desalmado. Desalmado vem de quê? De alma. Então, o seu radical está aqui dentro, ó. Alme. Radical. Ciumento. Vem de ciúme. Então, sempre pensar que quando você tem processo de derivação para você identificar o radical, é sempre aquele elemento mais importante. Às vezes, você não tem nenhuma palavra que se formou, por exemplo, gatos. Você não tem derivação aí. Você só tem o gate, que é o nosso radical, e você acrescentou o O, que é uma desinência de gênero, e o S, que é uma desinência de número. Então, vou escrever lá no chat para quem estiver acompanhando. Quando você tem, por exemplo, a palavra gatos, aí você pensa assim, eu não tenho aqui prefixo e nem sufixo. Só que eu tenho radical, porque toda palavra tem um radical. Dentro de gatos, lembra daquela atividade que a tia dava lá na terceira série. Vamos formar uma famílinha de palavras. Então, eu tenho gatinhos, gatinhas, gata, gatas, gataria. Então, eu sei que todas essas palavras vieram do mesmo radical, que é o radical gate. Igual quando você tem papel, papelada, papelaria, papelão, papeleiro. Todas essas palavras se formaram de um mesmo radical, que no caso é papel. Então, sempre que você tiver que identificar o radical, pensa assim, qual é o elemento, a parte mais importante dentro dessa palavra que eu posso formar outras, que eu posso dar origem a outras, que eu posso criar uma sequência de palavras, uma cadeia de palavras. Conseguiu entender agora, Luiz Gustavo? Ficou mais claro? Ok? Pensa sempre assim, eu quero criar uma cadeia de palavras, uma famílinha de palavras. Qual é a parte aqui dentro dessa palavra que eu posso criar outras? Ok? O Arthur, eu estava tentando explicar, o Arthur colocou alguma coisa aqui para mim, que queria explicar a resposta, mas está ruim. Dá para falar, Arthur? Sim ou não? Você quer deixar para lá? Ah, ok, você entendeu, né? Pessoal, eu gostaria que vocês passassem a palavra... Estou ouvindo? Oi? Estou te ouvindo. Voltou, não acredito ou não? Estou te ouvindo. É porque... Tipo... Caraca, só mexi o computador. Quando você tinha perguntado se... Tipo, o que ela empregava, a palavra oi, eu pensei, tipo... Eu percebi que ela tinha mudado a gramática dela, a classe gramatical. Só que, tipo, eu estava querendo dizer que botaram o oi para ser, tipo, um chamamento para as pessoas, tipo, para participar da empresa. Só que se você colocar essa resposta, que ela foi usada no sentido de ser uma saudação, você está repetindo a ideia de interjeição. Aí não acontece a derivação imprópria. Porque, olha só, vamos voltar aqui à questão. Ele te deu a definição. Interjeição, que é um chamamento. Logomarca. Olha aqui que ele identificou. Logomarca. Oi. Entendeu? Aqui é a aula. Por quê? Calma aí só um pouquinho, João. Porque... Já vou deixar você falar, João. Porque a questão, ela quis fazer o seguinte, ela quis te mostrar que é um verbete e é usado como um chamamento, mas também é uma logomarca. Vamos supor, se você visse... No mercado, extra bom. Quando eu digo para você, assim, nossa, a comida da sua mãe, Arthur, é extra bom. Está entendendo? É, assim, extraordinário e de boa. E aí eu tiro o termo extra bom, que é um adjetivo, e coloco no supermercado. O que eu fiz? Deixou de ser um adjetivo e se transformou agora numa marca. De nome, né? Entendeu? É isso aí, no nome próprio. Porque a questão, ela diferenciou verbete e logomarca. Então, quando ele pergunta, na logomarca, essa palavra está empregada como uma saudação? Na logomarca. Se fosse no objetivo da campanha, você poderia dizer que a empresa telefônica quis usar, sim, como uma saudação para dizer, oi, vem para oi. Entendeu? Só que nesse caso aqui, como logomarca, funciona como nome próprio. Então, é um substantivo próprio. Entendeu? Ok. Ok, pode falar, João. Pode abrir aí. É, eu ia dizer que... Mas a ideia do nome oi da empresa foi literalmente usar essas... esse chamamento que é usado como teste de linha quando você atende um celular. Sim, só que a ideia... Mas a ideia é diferente da logomarca. Você conseguiu entender agora? Sim. Porque eles pegaram essa ideia, só que eles transformaram a ideia do chamamento em uma marca, que é um nome próprio. Entendeu? Ok, então. Beleza. Pessoal, alguma dúvida? Eu gostaria que ficasse para vocês como uma tarefa aí, para uma revisão à página 60, que é apenas para vocês irem pontuando como se forma a derivação prefixal, sufixal. É só uma forma de revisar mesmo o conteúdo. Então, olha só. Eu vou só encerrar a aula e já vou conversar com vocês. Um momentinho. Estão encerrando a aula de hoje.